Pode então aprender o passo a passo dessa aqui com a gente? Primeiro a gente inicia soltando o quadril. O que a gente vai fazer? Assim, direita, esquerda. Tá bom? Uma vez só. Foi? Direita, esquerda. Depois com sua perna direita, vai pra lateral, retorna. Vem, dois passos pra frente, dois passos pra trás. Então vamos juntar esses três primeiros movimentos aí. Foi, lateral. Cintura, cintura. Vai, volta. Dois passos pra frente, dois passos pra trás. A gente vai pra lateral de novo, vai retornar e virar pro lado. Quando a gente virar pro lado, sua perna esquerda, dois toquinhos no chão. E essa é a sequência. E o que a gente faz? Dança tudo de novo. Repete a sequência. Qual que é o primeiro movimento? Lembra? É o quadril. Quadril, quadril. Na frente, atrás. Dois passos pra frente, dois passos pra trás. Eu vou pra lateral, eu volto e eu viro. E aí, marca? Duas vezes. E aí, o que a gente faz? Repete a sequência. Quadril. Um e dois. E na frente, atrás. Dois passos pra frente, dois passos pra trás. Pro lado. Foi. Vira pra lateral e dois toques novamente. E aí, a gente volta pro primeiro movimento, que é o quadril. Tá bom? Então, bora dançar agora com a gente. Já me falaram que você é enrolada. Que é bebida e fuma e não gosta devagar. Devagar, 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 devagar. Com o DJ Guilherme, matou de novo. A tradição não pode morrer. Já me falaram que você é enrolada. Que é bebida e fuma e não gosta devagar. E no meu papo, pra você abrir a conta. Você bebeu e nunca mais passou por lá. Se tem dinheiro, você bebe da banquinha. Se é piado, só bebida ou cervejinha.